Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Tô aqui pra mais um videozinho aqui, ó Segunda-feira Tá chegando o fim da temporada pra mim aqui Coloquei o banheirinho aqui como coloco todo dia, né? Banheirinho ali Pra gente tomar um banhozinho Fazer aquela gerenciação neles, né? Isso é limpo, bonito Já tá finalizando as mudas de pena deles Né? Esse aqui da frente aqui, ó Pretinho aqui é o pai Né? É o que é galo aqui em casa Ali tem o filhote do ano passado Filhote desse ano Ele tem uma filhote do ano passado E lá tá o irmão do ano passado Esses aí são Uns filhotinhos E aqui tem Dois de trinta dias aqui, ó E a filhote Já tá na época de separar Os dois filhotinhos aqui, ó Ó a coisa linda Ó a coisa linda Ó a filhote do ano passado Ó o filhotão Esse aí aqui tá firminha Né? Tirou o bebê do aqui pra lá Tá firminha também já tomando banho Olha lá Essa firme adora tomar um banho Já tomou o bonzinho Esse aí Você manda tirar os dois filhotos Separar eles Colocar eles aqui no voador Esse voador aqui tem um metro de comprimento Por cinquenta de altura De bastante espaço Olha lá O filhotão tá doido pra tomar um banho Olha lá Olha lá a coisa linda Todos eles aqui adoram tomar um banho A filhote ali, ó Coisa linda Olha lá Eita, coisa boa Olha lá Agora a firminha vai Essa firminha aqui é coisa mais linda Tem um aninho Olha lá A firminha é top, rapaziada Ela nunca tomou banho nessa banheirinha ali Então ela tá estranhando um pouco Tá curiosa porque o machinho foi Ela tomou banho nessa banheirinha aqui, ó Sempre tomou banho nessa banheirinha aqui Então ela estranha um pouco Coloquei Coloquei essa banheirinha ali Porque os machos são acostumados a tomar aquela ali E os filhotinhos são acostumados nessa aqui Então pra eles terem uma diferenciazinha Mas ela vai ali Ela já viu o machinho tomando banho Tá curiosa Olha lá Daqui a pouco o pau come ali Ó Daí ela viu o machinho Daí ela já vai ali E esse, rapaziada Ó Eita, coisa boa Obregando pelo espaço ali da banheirinha Ó São curiosos também, né Então eles vão direto ali Fazer mais isso aí, rapaziada Não vou fazer um vídeo muito longo, não Tá? Agora vai o filhote Filhotinho é de dois meses de idade Esse ali também é curioso Já tá dando os cantinhos Esse ali é um macho Não fiz a sexagem dele ainda Mas é macho Não sei porque ele tá cantando Então Semana eu vou fazer a sexagem Vou mostrar pra vocês Vou fazer desse filhote que tá ali fora da banheirinha ali, ó Olha como que ele tem Eu vou fazer desses dois aqui, ó Vou mostrar pra vocês quando fazem a sexagem aqui em casa Tá? E esse aí, ó Tudo mando banho Aproveitando dia que dia tá Tá meio nublado, mas tá quente Eu gosto de dar Pra eles tomarem banho Mas isso, rapaziada Semana veio com mais vídeos aí Gostando da sexagem e tal Não vou deixar o vídeo muito longo aí Até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fica aí só com o finalzinho desse Ficou ele tomando banho